FIGURINHA É assim Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Com vocês, MC Bruninho É o Bruninho Será que dá pra consertar? Aquele erro que eu cometi Desculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar perdidos, conta, te me chamar Mas o idiota aqui Mas o idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levou um pedaço do meu coração Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia Ficar sem você, minha figurinha Que completa o ano da minha vida É ganhar na loteria Ficar milionário e perder tudo no outro dia É o Gruminho Quem gostou faz barulho pro Gruminho Vamos lá Remixi Bruninho Valeu Bruninho Muito sucesso, viu Obrigado pelo carinho Obrigado por participar desse momento tão especial na nossa carreira Tamo junto Muito sucesso Salva de palmas pra Bruninho Valeu Valeu pai